Olá, eu sou a Deise Oliveira, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer a última aulinha da Casa da Gabi e vamos finalizar com essa fofinha aqui, que é a Gabi. Então, se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho de notificação. Aqui no link eu vou deixar a descrição certinha, disponibilizado o molde desse sapatinho aqui, que é diferente do que tá na apostila, tá bom? Pra ela ficar de pé e vou deixar também o site que tá disponível a apostila. Então, bora lá feltrar! Pra começar a nossa Gabi, vamos fazer as orelhinhas, tá bom? Porque eu faço ela dublada. No molde, eu coloquei quatro vezes espelhado essas orelhinhas assim, ó, tá vendo? Parte branca, o detalhe da parte rosa e o preto, que tem só de um lado. Pra ficar mais fácil, eu faço dessa forma. Eu corto o espelhado, um de cada lado, tá vendo? O espelhado, um de cada lado. E pego uma, um pedaço de feltro branco, ó, pra vocês, tá vendo? Um pedaço de feltro. E nós vamos colar agora, olha, como a gente fica mais fácil. Eu vou passar cola, bem cola, tá? Vou passar bastante em toda a extensão do feltro, a área aqui do feltro, todinha. E aí, eu vou dublar ela, pra não precisar recortar depois, ó. Vou colocar aqui. Fazer o mesmo com o outro lado. Que aí eu deixo secando, pra ela ficar bem firme. Depois que ela seca, por causa da cola de silicone, ela fica firminha e bem durinha. Com um efeito super legal. Aqui. Eu vou colocar desse lado já, eu vou colocar o detalhe do rosa. Eu tô colocando em todas as pontas, pra não ficar solto. Porque esse detalhe da orelha da, que a Gabi leva na, como se fosse o arquinho dela, eu não costuro. Viu? Agora aqui, antes de pôr o rosa, a gente vai colocar o preto. O preto aqui. O preto aqui. Opa. Certinho. A linha dela. E o outro rosa. A gente vai deixar secar. E depois que secar, a gente vai cortar certinho no contorno da orelha. Prontinho. Então, ó, não precisa cortar as quatro vezes a orelha da parte branca. Cola assim num pedacinho de feltro. Espera secar. Ó. Vou tirar esse pedaço aqui. E depois eu, ó, não dá. Fica assim. Aí a gente vai esperar secar. E depois que secar, ó, eu recorto em volta. Pronto. A orelhinha ficou assim, ó. Vendo? Ela tá bem durinha. Ó como ela fica bem durinha. Por causa da cola de silicone. Viu? Então é só esperar secar. E recortar o contorno aqui certinho, olha. Que legal. Isso aqui serve pra bastante coisa, na realidade. É assim que eu dublo o meu feltro. Eu não dublo com termocolante. Eu dublo com cola de silicone líquida. Eu vou deixar aqui de lado. E nós vamos colar as partes da Gabi pra depois a gente casear. O cabelo, por exemplo. O cabelo, eu já colei, tá vendo? São duas vezes o cabelo que eu colo com cola de silicone também. Colou, ó. E agora eu só vou casear em volta. Você pode colocar, se quiser, uma mantinha aqui dentro. Uma manta R1. Eu não coloco, porque a cola aqui já me dá uma firmeza. Porque eu coloco bastante. Tá bom? Aqui, ó. Então eu colei duas vezes. E as vezes também o que eu faço? Eu recorto uma parte só. Passo a cola. E colo como eu fiz aqui, ó. Na da orelha. Essa daqui da orelha. Aí depois que dá uma secada, eu só vou recortando o contorno. Tá bom? Então, ó. Esse daqui é só a gente colar. Viu? Que tal os dois feitos aqui, ó. E depois casear em volta. O cabelo eu caseio. Tá? O corpinho. Como que a gente faz o corpinho? O corpinho eu recorto duas vezes. Gente, como a Gabi tem um cabelo grandão. E esconde. E ela fica super firme. Eu não... Eu costumo não colocar palito aqui dentro. Eu não gosto de usar palito. Porque muita criança pega e eu tenho medo de machucar a criança. Eu não uso palito dentro de boneco. Não uso. Mas esse daqui sou eu, tá? Eu que não uso por segurança. Eu não gosto. Eu colo bem. E depois de colar, normalmente, eu dou até ponto invisível. Pra ele ficar bem firme. E quando a gente faz a colagem bem feitinha. Com o cabelo e colocando os pingos de cola quente no lugar certo. Ele dá certinho. Então, eu não coloco palito. Tá? Olha aqui. A gente tem duas peças. Tá bom? Eu coloquei aqui, ó. Direita e esquerda. Por causa do avesso do filtro. Esse aqui é o corpinho da Gabi. O que que eu faço com o corpinho? Eu tenho aqui a calça que ela fica. Viram a calça dela? Na calça, eu vou colocar só um detalhezinho. Eu vou mostrar já já pra vocês. Na peça pronta. Mas, ó. A calça. O que que eu faço primeiro? Eu vou colar a calça. Aqui, ó. Eu coloco bem cola aqui. Nessa borda de cima. Porque eu não dou ponto nela. E aqui no corpo. E aqui embaixo. E aqui embaixo. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Sempre deixando as bordinhas ali. Porque senão fica muito difícil de costurar com cola de silicone. Olha, eu coloco a calça primeiro. A gente vai encaixar a calça. Eu sempre encaixo olhando essa... Deixa eu focalizar. Olhando o fundinho aqui, ó. Fundinho com fundinho. E colo. Tá vendo? Tá certinho aqui, ó. Eu colo sempre as duas partes de trás e da frente junto. Pra ir do outro lado ficar certinho. Eu já tenho a base da calça de baixo pra eu colocar de cima. Pra na hora de costurar dar certinho, ó. Vira? Certinho. Colar da calça. A gente cola a parte da blusa. Da blusa dela, viu? Parte de trás e parte da frente. Eu não me lembro certinho como que tá no molde. É... Se tá certinho o biquinho. Depois eu vou dar uma olhada. Tá vendo? Mas esse aqui eu deixo na frente. Se o molde não tiver... Os dois estiverem assim, é só cortar reto aqui, tá? Eu corto reto. Eu não lembro certinho como é que tá. Depois eu dou uma olhadinha. Tá, meninas? Mas aqui também, ó. Eu passo bem cola aqui em cima. Um pouco no corpo. E bem cola aqui embaixo. Não nas bordas laterais. Porque costura, senão fica difícil. Tá? Bem cola aqui em cima. No corpo. E cola aqui embaixo. Porque aqui eu não dou ponto de acabamento. Agora, ó. Eu vou encaixar. Aqui, ó. No corpo. E rente a calça. Viu? Fica em cima da calça, da blusa. Parte de trás. Mesma coisa, ó. Eu já coloco. Gente, pra ficar certinho os dois lados. Ó. Já tá tudo certo os dois lados. Tá bom? Aqui que tá o último detalhe. Que é igualzinho a apostila. Igualzinho a apostila. A apostila é esse pezinho. Eu cortei rosa pra vocês enxergarem melhor, tá? Porque o sapatinho dela é branco e rosa. É mais branco do que rosa. E agora, na minha boneca, eu inverti. Eu coloquei mais rosa do que branco. Que eu acho que fica melhor. Mas vocês podem fazer da cor que tá a Gabi mesmo. E como que é o pezinho que tá na apostila? É esse daqui. Esse aqui é a parte de trás do sapatinho. E a parte da frente. Como é que você cola? Eu não vou colar nesse. Eu só vou mostrar. Porque eu vou fazer o outro pé. Que é o molde que eu tô deixando disponível aqui na descrição do vídeo. Combinado? Então, é assim, ó. Essa parte você vai colar atrás. Aqui, ó. Vai ficar aqui. Tá vendo? Essa parte, eu vou colar aqui na frente. Antes de colar essa parte. Essa aqui, eu dou só uns pinguinhos. Porque eu faço pontinho de acabamento em tudo. Pra segurar bem. Antes de colar aqui. Eu coloco a abinha. E ponho em cima. É assim que fica o sapatinho. Tá vendo, ó? Ele fica abertinho? Fica. Porque depois eu coloco uma linha aqui, ó. Como se fosse cadarço. Esse é o pé que tá na apostila. Tá vendo? Ele fica aqui atrás. Aí, ela fica de pezinha. Só que tem que ter um suporte. Um ferrinho atrás. Pra caso seja decoração. Essa é a parte da Gabi. Vai mais um gatinho aqui. Que também tá o moldezinho. E você pode usar o... Esse aqui mesmo pra colar. Tá? O mesmo molde da sapatilha. Mas ele tem o moldezinho. O mesmo molde da sapatilha. Eu corto o rosinho e coloco aqui, ó. Ó. Eu coloco o rosinho. Tá vendo, ó? Gabi costurada. Tá vendo? Essa aqui a gente colou. Eu vou reservar ela. Então, esse aqui, ó. É o corpinho da Gabi pronto. Dei pontinho de acabamento aqui. Aqui eu não dei ponto, ó. Tá vendo? E ela tá bem firme. Tá vendo? Pra eu colocar o roxinho dela. Tá bem firme. Eu vou reservar essa partezinha junto com a orelhinha pronta. Por último, eu faço o pé, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Bracinhos. Vamos para os bracinhos. Bracinho da Gabi é como? Super simples também. Vocês têm o molde das mangas e o molde dos braços. E eu faço como? Ó. Eu pego... Dois bracinhos. Eu já deixo aqui. Pego mais. Dois bracinhos. Desencaixo. Deixo aqui. E aqui são as manguinhas. Tá vendo? O que que eu faço? Eu pego o avesso aqui da manga. Coloco... Cola aqui. E aqui, ó. No meio. Essa mesma coisa aqui de novo. Coloco aqui. E no meio. Certo? Ó. Vou pegar... E vou encaixar no corpo dela. No braço dela. Olha lá. Viu? Vou virar. Deixa eu encaixar isso aqui. Nesse aqui. Aqui, ó. Mesma coisa. Eu vou passar a cola bem aqui no canto. Que eu não costuro. E aqui no meio. Viu? Aí, eu vou tirar como base. Pra ficar certinho. Essa parte de baixo. Aqui, ó. Que ele encaixa certinho. Deise? Tá muito rente pra costurar aqui, ó. Vai ficar parecendo marrom. Não tem problema, ó. Como tá o meu também. Tá vendo? O que que eu faço? Eu tiro o excesso do feltro marrom aqui, ó. Pra costura ficar mais fácil. Pra não aparecer nenhum marrom. Quando eu for fechar o rosa da blusa. Viu? Ó. Não tem problema. Tá colado. Por isso que eu deixo o corpo inteiro. Pra não ter problema disso aqui abrir, ó. Então, ó. Tá colado. Tá vendo? Eu vou tirar um pouquinho o excesso daqui também, ó. Viu? Agora é só juntar e casear. Ó lá o bracinho, tá vendo? Mesma coisa aqui. Eu já colei um lado, né? O que que a Deise vai fazer, ó? Passo mais cola. Certinho. Mais cola aqui na ponta. E aqui no meio. Olha lá. Não tem problema. Tá com excesso. Só a gente tirar de novo. Aqui, ó. Tiro mesmo. Eu vejo onde que vai atrapalhar aqui na hora que eu fechar e tiro. Viram? Agora é só o que? Casear. Ó. Os dois bracinhos. Certo? Os dois bracinhos aqui, ó. Caseados. Tá bom? Olha lá. Não costurei. Não passei ponto aqui, ó. Deise vai reservar aqui de novo. Vou reservar. Vou deixar esse aqui. Ó. Rostinho da Gabi, que também é super bacana. Super fácil. Já deixei os pontinhos aqui, ó. É. Costurados. Que foi? Eu deixei já a franja dela. A sobrancelha. Sobrancelha e a parte de trás. Tá bom? Já tá certo isso aqui, ó. Então, aqui, eu só vou dar o meu ponto de acabamento. Aqui no rosto, eu dou ponto de acabamento em tudo. Sobrancelha e na franja. Viram? Então, aqui eu já deixei colado. Que é só cortar como tá no molde. E dar o pontinho aqui de cola de silicone pra gente dar os pontinhos de acabamento. Antes, o que que eu faço? Antes eu vou... Vou deixar a pérola. Pérola pra cima. Antes eu vou... Deixa eu pegar aqui, gente. Olha o que que eu faço. Eu vou dobrar aqui no meio. Tá, ó. Dobrei no meio. Eu vou marcar aqui, ó. O centro dela. Vou pegar um gizinho de panda. Só pra eu marcar o centro certinho. Vou dar um risquinho aqui. No interior, tá? Daqui a na parte de dentro. Ó. Marquei. O que que eu vou fazer? Vou pegar a minha pérola. Essa pérola pro tamanho da Gabri. Ela tem 10 milímetros. Tá vendo? Peguei ela. Ó. Deixa eu ver mais ou menos. Isso mesmo. Eu quero por aqui, ó. Ó. Mais ou menos eu quero por aqui. E é onde eu fiz o último tracinho. Aqui, ó. Bem no fim do meu tracinho. Eu vou colocar o narizinho. Como que eu faço? Ó. Na parte de dentro. Marquei o centro. Eu vou colocar um pingo de cola. De silicone. Pego a pérola e inverto. Coloco ela aqui, ó. De ponta cabeça. Tá vendo? Ela tá de ponta cabeça. Dá uma apertadinha. Agora eu viro. E vou... Demarcando. Ó. Tô demarcando com a unha mesmo. Quer demarcar com a tesoura? Pode demarcar com a tesoura e com o dedo ao mesmo tempo. Ó. Eu puxo o feltro. Puxo mesmo o feltro aqui em cima. Eu modelo o feltro ali em cima da pérola. Tá vendo? Eu vou modelando. E ele estica, tá? E ele vai esticando. Eu modelo em cima do narizinho dela. Ó lá. Ele vai formando. Tá vendo o narizinho formando? Eu vou formando o narizinho. Olha lá, ó. Viu? O narizinho. E eu espero ele secar bem antes de eu fechar a peça caseada. Pra na hora de colocar a fibra, ele não soltar o nariz. Porque ele prende bem quando ele tá seco. Por isso que eu ponho um pingo de cola. Porque na hora que a gente vai moldando aqui, a cola vai espalhando. Ó. Ó. Olha lá. Tá vendo? O que você pode fazer aqui agora? Pode pegar o que você costuma pigmentar. O feltro. Blush. Aqueles pozinhos que a gente compra. Ó. Peguei giz pastel. Vindo? Deixa a rosinha ali, ó. Tá bom? Bochechinha também. Se quiser deixar rosinha em vocês, deixa. Fiz pastel. Vou mostrar isso aqui, ó. Então, é assim que eu faço o nariz. Quem quiser bordar a boca, agora é a hora de bordar também. Você borda a boquinha dela. Eu não bordo, porque eu faço de forma diferente aqui. Tá? Então, eu não bordo. Eu demarco ela. Pode ser agora ou depois que ela estiver cheia. Eu vejo certinho aqui, ó. Ó. Deixei duas marcaçõezinhas ali, pra saber onde que eu vou afundar. Eu faço a boquinha com o traçado e afundado. Eu faço com a linha. Depois de pronto. Tá vendo, ó? Vou deixar aqui marcadinho. Então, ó. É só dar o ponto de acabamento e casear a peça uma na outra, ó. Tá bom? E outra coisa. Aqui atrás, ó. Mesmo ela tendo o cabelo, eu passo a cola de silicone aqui nas beiradas. Eu passo bem. Mas aqui no meio eu não passo. Porque aqui, depois eu vou encaixar a cabecinha aqui dentro, ó. Eu passo cola quente e ajudo a prender desse jeito, tá bom? Pra esconder. Então, o centro aqui, ó. Eu nunca colo. Eu sempre deixo um espaço aqui pra encaixar o corpo. Tá bom? Aí, o rostinho fica assim, olha. Pode colocar pra cá. Ó o rostinho. Tá vendo? Aqui eu dei o ponto. Deixa eu focalizar. Eu dei o ponto de acabamento em tudo. Viram? O narizinho tá aqui dentro. E deixei marcado aqui, ó. Boquinha. E os olhinhos. Que eu vou afundar agora com vocês também. Olha lá. Aqui, ó. Eu deixei marcadinho. Tá vendo? Os furinhos. Pra onde eu vou colocar a boca. Onde eu vou colocar os olhinhos certinho. Onde que eu vou afundar. Pôs a linha dupla aqui na agulha. Eu abro aqui o cabelo. Que vai ficar tudo escondido. Vou afundar os olhos. Olha, eu afundei os olhos. Viram? E agora é a boca. O que eu faço com a boca? É a mesma coisa como se eu fosse afundar o olho. Eu vou colocar aqui na marcação que eu fiz. Eu vou afundar aqui o cantinho da boca. Ó. Afundei o cantinho da boca. Viram? Agora eu vou passar aqui em cima, ó. Ela vai ficar aqui, ó. A boca. E vou... Pro outro pontinho que eu fiz aqui do lado, ó. Esse pontinho. Eu vejo se tá certinho, que se não tiver certinho, não tiver retinho, eu tiro e faço de novo. Olha ali que belezinha. Não parece que ela tá sorrindo? Agora eu dou uma puxadinha aqui, ó. Seguro. Pra afundar de novo no mesmo lugar aqui, ó. Pra sair aqui no cantinho. E dar uma afundadinha aqui também no cantinho. Olha lá o sorrisinho dela. Viu? Agora eu só arremato aqui. Eu tô dando nó aqui mesmo, porque vai ficar tudo colado e escondido. Prontinho, ó. O rostinho dela. Agora aqui, eu só vou colar os olhos. Eu uso de 10 milímetros também. Meia pérola. Vou colocar um. Pingo de cola aqui, ó. Aperta e segura. Aperta e segura. No fim, pra ela colar bem. Do outro lado. Ó o rostinho dela. Tá prontinho. Olha que belezinha que ela fica. Viram? Que bonitinha. Que é o rostinho da Gabi. Vou deixar aqui reservado. Vamos fazer o agasalho dela. O agasalho da Gabi é assim, ó. É essa parte, uma vez. E essa aqui, duas vezes espelhada. Ó. Deixa eu focalizar. Duas vezes espelhada. Esse daqui encaixa certinho aqui, ó. Viu? E esse aqui encaixa certinho aqui. O que que você faz? Você só vai casear. Se quiser passar na máquina, não tem problema. Passa aqui na máquina também. E vira. Fica legal do mesmo jeito. Eu faço isso até na mão também. Às vezes eu pego aqui, ó. Do lado avesso. Passo caseado aqui. E depois eu só inverto. Dessa vez eu não fiz assim, ó. Vou mostrar como eu fiz. Eu deixei o caseado pra fora mesmo. Que ficou muito bonitinho, ó. Viu? Bonitinho. Fica uma gracinha também. A blusa de frio dela é só isso. Vou cortar uma vez esse daqui. E duas vezes esse daqui espelhado. Depois só essa parte redonda aqui, ó. É de dentro do agasalho, tá? E esse aqui encaixa certinho, ó. Ele encaixa certinho. Só você casear. Que fica assim. Esse aqui é o agasalho. É só isso. O agasalho. O pé eu vou fazer por último com vocês. Antes eu vou colar o corpinho. O corpinho eu vou fazer o como? Olha. A gente tá com o corpinho. Eu cortei três tirinhas. Se precisar de mais, depois é só cortar. Mas eu corto as tirinhas no olho mesmo. Tá vendo? Eu corto umas tirinhas fininhas assim, ó. Se quiser pode ser mais grossinha. Você que sabe. Tá vendo? Porque eu vou colocar aqui, ó. No corpo dela. Viu? Essa aqui é uma medida boa. Que ela dá e sobra pra depois cortar o excesso. Eu cortei com 21 centímetros e meio. Ficou por meio de largura. Tá? E como é que eu faço? Super simples também. Coloco um pinguinho de cola quente. Lá na parte de trás do corpo, aqui no centro, ó. Colo. Viu? Passa a cola quente aqui, ó. Na tira. E vou colando. Olha lá. E vou colando. Passo mais cola. Na tira. E vou colando. E olhando pra ver se aqui, ó. Se tá certinho. Conforme o... O... O corpinho dela. Pra não ficar torto. Passo mais cola. Vou finalizar aqui. Deixa eu passar uma colinha aqui no cantinho. Fecho aqui, seguro. Cortar o excesso. Prontinho. Ó lá. Pronto. Colei as três faixinhas dela. No molde. Tem um moldezinho pequenininho. Pra você cortar quatro vezes o rostinho de um gatinho pequenininho. Pra que que ele é? Pra isso aqui, ó. Eu vou colar com cola quente, ó. Toda a extensão. E coloco aqui, ó. Por cima. Da roupinha da Gabi, ó. Tá vendo? Porque ela tem um detalhezinho de gatinho na roupinha dela. Viu? Vou colocar só mais uma. Fica três. Eu coloquei três faixinhas. Você pode depender de onde você colocar. Você pode colocar as quatro faixinhas. Ou colocar os quatro gatinhos. Uma em cima de cada faixinha. Ok? Depois que eu fiz isso daqui, ó. Eu vou colocar o agasalho. O agasalho que a gente costurou. Esse bonitinho. Eu vou abrir ele aqui, ó. Vou abrir assim. Vou passar cola aqui em cima. E no meio. Depois eu passo no canto. E vou encaixar aqui, ó. Certinho na Gabi. Encaixei aqui na Gabi. Tá vendo? Pedindo o corpo mais ou menos. Ó. Pode puxar bem, tá? Essa aba aqui dentro. O que a gente vai fazer, ó. Eu vou passar a cola aqui dentro da aba. E vou puxar bem aqui, ó. Pra ele encaixar na lateral do corpo dela. Encaixou lá bem. E agora eu vou terminar de colar. Pronto. Essa mesma coisa do outro lado. Faço cola bem ali. Puxo. E agora eu termino de colar. Prontinho. O agasalhinho dela. É curtinho mesmo, tá? Ele não é do tamanho da blusa. É que nem o dela. Porque o dela é curtinho. Agora eu vou encaixar a cabeça. Ó. Lembra que eu falei? Eu levanto. Passo bem cola aqui. E aí. Começo. Encaixo a gabinha. Ó. E seguro. Segura firme. E espera secar bem essa cola de silicone. Essa cola de silicone quente, né? Depois que ela colou bem, olha. Ela tá bem colada. Eu vou levantar esse cabelo. E vou colocar bastante cola aqui também. E eu fecho aqui, ó. E grudo na cabeça. Grudo no corpo. Grudo na cabeça. Pra ajudar a segurar ainda mais, ó. Tá bem firme. Tá bem firme. Viu? Depois que a gente fez isso. A gente vai encaixar o cabelão. Antes de encaixar o cabelão, o que a gente vai fazer? Ó. Vou pegar o cabelo. Vendo essa ponta aqui ficar pra baixo. Aqui tem as duas. Uma voltinha aqui. O cabelo. Eu olho certinho aqui, ó. Deixa eu focalizar a câmera. Aí. Tá vendo? E eu vou medindo. Pra ver se a orelhinha tá no lugar certo. Que ela fica bem no centrinho ali, ó. Vou dar. Marquei, ó. Deu? Colocar cola. Deixa eu encaixar. Ela tem que ficar mais pra cima, que senão não dá pra enxergar a orelhinha dela. Agora. Vira? Deixa eu passar a cola aqui na cabeça da Gabi. E aí. A gente vai encaixar agora, ó. Aqui, ó. A gente vai encaixar a cabeça da Gabi. Tá vendo? Vou montar aqui e passar mais cola. Acaixando o cabelo ali na cabeça. Pra ficar grandão o cabelo dela. Ó. A Gabi. Certo? Agora eu passo a cola aqui. O bracinho. A gente encaixa. Segura. A mesma coisa do outro lado. Mede pra ver se tá certinho ali, ó. Segura. Agora a gente vai pro pezinho. Pro pezinho da Gabi. Como é que eu faço o pezinho dela? Vamos lá. O pé dela, o molde, está... Deixa eu reservar aqui. Assim. Esse é o molde do pé da Gabi. Tá vendo? São só esses três. E esse daqui é um papelãozinho. Esse aqui é o Paraná. Mas pode ser papelão normal. Não tem problema. Tá bom? Esse papel aqui, eu recortei com o mesmo molde do fundo. Só que aí eu recortei o molde e fiz um pouquinho. Na hora de cortar, eu cortei um pouquinho menor. Tá vendo? Pra casear, fica mais fácil. Só essa que é a diferença. Cortei com o mesmo molde desse, só que eu cortei menor. Tá bom? Como que nós vamos fazer? A gente vai passar cola aqui nesse. Bem cola. Bem cola. E vamos colar aqui. Olha lá. Vamos deixar ali no cantinho até a cola secar. Vamos pra essa parte aqui. Esse é o detalhe da frente do sapato. Igual eu falei pra vocês. O sapato dela é rosa e branco. É mais branco do que rosa. E eu inverti a cor. Tá bom? Tá vendo? Rosa. E a parte branca. O que a gente vai fazer? Passar cola aqui na parte branca. Mais no meio. Porque eu vou dar ponto de acabamento. E vou colocar aqui embaixo, ó. Ele acompanha aqui embaixo. Vou dar ponto de acabamento aqui. Nessa parte a gente vai dar ponto de acabamento. Dei ponto de acabamento, ó. Aqui tá no branco, né? Mas olha, dei o pontinho de acabamento aqui. Se você quiser, aqui você borda, olha. Um cadarcinho. Coloca uma fitinha aqui, tá bom? Já coloca aqui que fica mais fácil. Coloca aqui. O que a gente vai fazer agora? Dado o ponto de acabamento, eu vou fechar ele aqui, ó. Tá vendo essa parte? Ó. Do avesso. Parte de trás. Eu encontro as partes retas. E eu vou costurar aqui. Pode passar na máquina? Pode. Passa uma costura reta. Dá pra fazer na mão? Dá. Dá pra fazer na mão também, olha. Eu vou costurar aqui, ó. Ó. Até o nó tá pra dentro, tá vendo? Pode ser caseado, gente. Não tem problema, olha. Faz ele bem apertadinho, bem pequenininho. Pra costura ficar bacana, ó. Porque você vai inverter depois, olha. Tô dando caseadinha aqui pequena. Pode fazer na máquina. Pode fazer costura reta. Não tem problema. O caseado normal. Quem não tem máquina, não precisa se preocupar. A Gabi, eu faço todinha na mão. Ó. Viu? Agora eu vou inverter. Tá vendo? Virou um sapato. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquele pezão. Esse pezão aqui. Que tem uma parte circular um pouquinho menor. É coisa pouca menor. Ela fica na parte de trás, ó. Essa parte aqui um pouquinho circular. Deixa eu focalizar. Tá vendo? A gente vai encaixar aqui, ó. E nós vamos casear mais uma vez. Deixa eu fazer um nó. Como é que eu faço, ó. Pego aqui. Encaixo lá atrás, ó. Travar o ponto lá. Tá vendo? Travei a linha ali. E vou casear, ó. Encaixo aqui atrás. Esconder. Você vai casear o contorno. Por isso que a gente deixa uma beiradinha. Sem papelão ali dentro. Porque se tiver papelão em tudo, a gente não consegue casear. A gente fura todo de nosso dedo. Olha lá, ó. Caseando. E é só você casear todo o contorno dela. Olha, gente. Enquanto vocês forem caseando, vai juntando a bordinha com o solado, ó. Eu vou juntando a bordinha com o solado. Tá bom? Tem que ir mexendo aqui, ó. Pra ir fechando... O soladinho com o sapato, ó. Eu vou... Eu vou mexendo, tá? Vou encaixando. Encaixando, encaixando, encaixando. Ficou um pouquinho maior, ó. Vai encaixando. Que, ó. Que ele dá certinho. Tá vendo? Tá vendo? Não precisa desesperar. Ai, desde ficou maior. Só encaixando aqui, ó. Que ele vai fazendo a curvinha. Viram? Ó. Tá vendo? Tá até um pouquinho maior, ó. O que que eu faço quando ele tá um pouquinho maior? Tá vendo essa ondinha aqui, ó? Eu pego e costuro com a ondinha. Ó, a ondinha tá dentro do meu caseado. Tá vendo? Vou jogando de novo. Se ficar outra ondinha, eu coloco lá aonde tem que... Aqui, ó. Nessa parte aqui do vinco, ó. Tem uma ondinha ali na parte do vinco, tá vendo? Ó, a ondinha aqui na parte. Localizar. Ó lá, a ondinha. Vou costurar em cima dela. Pronto, ó. Prontinho. Arrematar aqui, pra ficar forte. Ó. Ó o sapatinho. A gente abre. Tá vendo? Tá vendo que tem a ondinha que eu casei? Tá aqui dentro, ó. Ó lá a ondinha. Só que na hora que enche, a ondinha some. Ó. Vamos lá encher. Você vai enchendo bem. Esticando aqui dentro. Enchendo. Colocando a manta. Cuidado só, pra na hora de encher, o seu papelão não ficar arredondado embaixo. Ele não envergar, tá bom? Então, coloca um papelãozinho mais firme ali. Duas camadinhas de papelão, uma menor que a outra. Só pra deixar firmezinho. Porque se ele ficar arredondado, a Gabi não fica de pé. Ela fica dançando. Não no sentido bom, né? Tá vendo? Você vai encaixando. Viu, ó? A ondinha tá sumindo, ó. Só você colocando que a ondinha some. Não precisa se preocupar se... Ah, o feltro ficou maior ali. É só você encaixando e guardando as ondinhas dentro do caseado, que ele fecha certinho. Certinho. Porque às vezes a gente não corta... Cada um corta de uma forma, né? Quando eu vou cortar o meu pra não sair a marca da caneta, às vezes eu corto muito, muita parte do feltro. Então, eu só vou encaixando pra compensar esse feltro que eu tirei. Vou encaixando bem aqui, preenchendo. Porque peça bonita de feltro é peça bem preenchida com fibra. Bem esticadinha. Por isso que elas ficam bem bonitinhas. Tá bom? Olha como o pezinho de tá uma gracinha no pé. Viu? Os dois pezinhos da Gabi. Os dois pezinhos dela. Que eu deixei o molde aqui na descrição pra vocês. Combinado? O que que nós vamos fazer agora, ó? Nós vamos encaixar o pé aqui. Viu? Encaixar um aqui. E o outro a gente encaixa. Aqui, a gente abre um pouquinho e encaixa aqui, ó. Eu encaixo, eu só coloco assim, gente. Eu coloco e já vou caseando. Tá? Eu travo com o dedo aqui embaixo. Vou caseando, não. Vou dando ponto invisível. Tá bom? Aqui não tem o base pra colocar a cola quente. E ele atrapalha. Então, ó. Eu coloco o pezinho da Gabi. E vou dando o ponto invisível. Ó. Linha de pipa. Vou encaixar o pé da Gabi aqui, ó. Vou pôr um pouquinho ele de lado. Tá vendo? Ele não tá retinho. Vou pôr ele um pouquinho de lado. Vou travar a linha aqui, ó. Travei a linha ali. Agora, ó. Eu vou dar o ponto invisível. E eu dou duas vezes. Depois que eu passo aqui, eu passo de novo, ó. Eu vou dar o ponto invisível nela todinha. E depois eu volto com você. Aqui, ó. Eu já coloquei os pezinhos dela. Tá bom? E mais um detalhezinho que eu faço pra finalizar. Eu coloco aqui, ó. Uma tirinha. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui a tirinha. Uma tirinha do feltro de um rosa clarinho. Que combina com o sapato e com esse detalhezinho aqui. Eu coloco aqui, ó. Na calça. Passo um pouquinho de cola de silicone de cola quente aqui no meio. Encaixo aqui. Em cima da calça. Fecho aqui. Vou colocar um detalhezinho aqui na calça. A nossa Gabizinha tá finalizada. Prontinho. Essa foi nossa última aula da casa da Gabi. Terminamos com ela. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. E compartilha com as suas amigas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.